E eu tenho muita certeza que sim, viu Lintinho agora, velho? Eu tô com a noção, né? Olha a movimentação lisinha ali. Olha isso, velho. Nossa. O cara... Ninguém viu, ninguém viu. Não tem como ter visto o Leodrinks, velho. Marotou, 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 Marotou. Marotou, 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 Marotou. É liso, hein? Não tem. Não vamos ir cá, não vamos ir cá. Calma, é, calmou. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Os caras, comunicação da sala estão fazendo padrão, calma. Calma, calma. É nosso, é nosso, calma. Meu amigo, meu amigo. Acabou, 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 acabou. Vai pegar o Marotou, vai pra cima. Calma, calma. Nunca ouvi falar nesse menino, mas joga muito, hein? Essa movimentação aí é dificílima, hein? Acabou, acabou, acabou. Vamos pra inferna. É tetra, é tetra. Ele já foi, ele já foi. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Você sabia que as chaves que abre caixas no CSGO nem sempre foram travadas para troca? Pois é, é porque antigamente a gente usava essas chaves para vender skins para as pessoas do mundo todo e a Valve foi lá e tesourou. E como é que funcionava esse comércio? Eu queria uma faca de mil reais, cada chave custava dez reais, por exemplo. Então eu teria que mandar cem chaves para essa pessoa. E nós ficávamos fazendo essas trocas com essas chaves o tempo todo. Legal, né? Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do Bruxo. Cara, parece que você está martelando o prego. O queijo está ali, a isca, né? Nossa senhora, cara. O grande combate, e não há jeito de pôr-lo ou molotov essa posição. Então, isso vai ser muito difícil. Tem um bait de Alexei B, bom spray, finds Gabe. Essa é a bomba que estava sendo defustada. Agora, novamente, eles precisam tentar colocar ele. Isso vai ser muito difícil, e Alexei B está realmente adorando ele esta vez. Cristo não tem nada. Tem que ser muito cuidado. E eles estão aplicando tanto preço que você pode ver que é desculpação. Oh! O que é o Buddy Rabbit? Estou só com a mudança. Ele tem um replay de isso, se possível. Ele tem um tiro para tentar pushar a parte de cima de um caixa. Ele faz um kill onto JINX e faz um 1v1. Luz aqui, no backo de bambain. Entra o bambino. Ele está um trago para estar. E Fnatic está tentando... Estabilizado. Está bem, é uma coisa de um... Quero, quer, para o Pronax. O para o FAMAS, ainda está com JW, com o AWP. Ele está indo para um short, por exemplo. Ele está indo para o agressivo, e é um agressivo. Ele vai para o Suicida e vai para o Suicida e vai para o Garrigan. Muito bom em seu estado em seu estado. Eu amo o boost. Eu amo o timing. Vou para o Bad Plant. E o Flank está chegando. Ele está pronto para ele. Ele está pronto para ele. O que é isso? Vamos lá. 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 E agora vai. Oh, meu Deus. Não! Oh, meu Deus! O que é isso? Oh, shit! ... ... ... ... ... ... ... Mas agora, nós olhamos para Lowell e Nikko, um pouco de bonyhopping, mas ele pode convertir a frag? Sim, ele pode! Os dois jogadores estão jogando absolutamente tudo em um outro. Olha isso! O que é isso? O que é isso? Nifty! Wow! Movimento! Oh, meu Deus! E o incêndio está dando também, demando o trade. Ele cria outra outra. Ele tem o AWP. Oh, ele tem o hop. Isso é um movimento! E o no-scope também! Isso é um movimento! Ele pode fazer alguma coisa? Oh, sim, ele pode! Ele traz ele para o 1v1! Ele está desynchronizado agora. Uh, uh, uh. Um movimento de novo. Eles vão começar a pegar as coisas em suas próprias mãos. Com a pequena utilidade eles possam. Eles não conseguem ter os maiores espais. Nós já vimos isso antes, não? Nós ouvimos isso, não? Ele está no ar. Ele está indo para trás. E isso é uma maravilha. Eu acho que o Skadoodle não vê ele... Eles então derrubam o clock para o 42º. E eles tentaram a wrap-a-round. E eles tentaram a wrap-a-round. Wow! NICE little play! E isso funciona! E isso funciona! E isso funciona! Mas Maluk vai estar aqui. E... 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 É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição.